O presidente do Corinthians se encanta com Yuri Alberto e diz que vai tentar comprar o jovem atacante. O jovem jogador de 21 anos está emprestado ao Timão até o meio da próxima temporada. Já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, para não perder nenhuma notícia como essa, ok? Pois aqui você sempre ficará por dentro de todos os acontecimentos do Timão. A diretoria do Corinthians está feliz com o desempenho do atacante Yuri Alberto, que marcou cinco gols com a camisa alvinegra e que tem sido importante para o Timão na temporada. De acordo com o presidente do Ilho Monteiro Alves, o Timão planeja fazer uma oferta de compra por ele. Yuri Alberto, que pertence ao Zenit, da Rússia, está emprestado ao Timão até o meio do ano que vem. No negócio, o Corinthians emprestou o atacante Gustavo Mantuan e o goleiro Ivan pelo mesmo período. O Corinthians e Zenit não fixaram um valor de compra pelo atleta, o que exigirá negociação. Inicialmente, os russos pretendiam estabelecer o preço de venda de Yuri Alberto em 25 milhões de euros, cerca de 127 milhões de reais na cotação atual. Este foi o valor pago pelo clube russo para tirar o jogador do Internacional. O Corinthians entendia que esse valor era muito alto. Doílio diz o seguinte. Eu gosto muito dele, tem a cara do Corinthians, treina muito, joga muita bola, corre o jogo todo e tem muita qualidade. Os atletas estão entendendo a forma de ele jogar bola no espaço, em profundidade, ele ajuda na marcação e faz gols. Estamos contentes. Lógico que é nossa intenção comprar, mas vai depender do momento. O Zenit pagou 25 milhões de euros nele e usou muito pouco por conta da guerra. Mas existe a nossa vontade, o Zenit sabe disso, disse Doílio à Rádio Crack Neto. O presidente corintiano ainda continua. Pensando nos valores que o Zenit pagou fica muito difícil, a não ser que a gente envolva jogadores, até mais de um, ou adquira só uma parte. Eu sou muito ansioso, mas estou aprendendo a cuidar de cada problema na sua hora, completou o dirigente do Timão. O Corinthians já deixou pré-estabelecidos os preços para vender Ivan e Gustavo Mantuan. Se quiser os atletas em definitivo, o clube russo terá de pagar 4 milhões de euros por 80% do goleiro e 10 milhões de euros por 80% dos direitos do meio atacante. Os valores correspondem a cerca de 20,3 milhões de reais e 50,9 milhões de reais na cotação atual. Me conta aí, qual a sua opinião sobre o rendimento de Yuri Alberto no Corinthians? O Timão faz bem em comprá-lo? Deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para nós. E lembrando, se inscreva no canal, pois assim você não perderá nenhuma notícia do nosso Timão. Essas foram as últimas notícias do Corinthians, espero que tenha gostado. Eu vou ficando por aqui, obrigado e até a próxima.